Esse é meu dia De carioca sempre, aliás, adoro ser carioca Esse é meu dia No meio de tanta festa é a semana do dia dos finados O nosso repórter internacional, incansável, com passaporte sempre pronto Foi lá no túmulo de Napoleão Bonaparte e mandou uma matéria Gente, ele chega antes do problema, ele chega antes da data, ele chega Henrique Valadão, é com você Esse é meu dia Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Agora é papo sério Estamos na semana de finados E no programa do ano passado, nesta mesma época Nós visitamos os túmulos de Evita Peron, em Buenos Aires E da família Kennedy, em Austin, nos Estados Unidos Hoje eu mostro para vocês o Maracanã dos Mausoléus O túmulo onde repousam os restos mortais do grande herói da França, Napoleão Bonaparte No complexo Les Invalides É o que vocês verão a seguir no show de edição de imagens de Gil Sarmento, Priscila Blumstein E direção-geral de Daniel Schnicks Portanto, vamos às imagens em Paris, na França Estamos diante de um dos grandes cartões postais de Paris Conforme a inscrição em pedra, a ponte Alexandre III foi construída em 1900 A cúpula dos Invalides é totalmente recoberta de ouro A ponte Alexandre III sobre Crescena É uma das mais ricas de Paris, da França, em Sardin Os elementos são encontros em um grupo Conforme eu disse no início do dia, de um lado Les Invalides, no outro A ponte Alexandre III Passando esse portão suntuoso Chegamos a esses jardins Muito bem cuidados E aqui é o hotel, o hotel dos Les Invalides Nesse complexo está sepultado Napoleão Bonaparte Um charme a mais é que só subir a câmera aqui no Jardim dos Invalides Que você vê uma parte da Torre Eiffel Aqui já no pátio interno Faz sol em Paris O local está sendo preparado para algum evento militar Essas são apenas algumas das muitas homenagens aos heróis da França No centro do pátio, na parte superior Tem uma homenagem a Napoleão Bonaparte Anexo ao Hotel Les Invalides Tem um museu, que se chama Menezes Museu Onde se encontra sepultado Napoleão Bonaparte Onde se encontra se a mamãe COLial Onde se encontra Tem uma homenagem a calculated E demoras Ar elephants Os Feliz Ainda aqui no Hotel Nacional dos Inválidos se encontram depositados restos mortais do grande herói da França, Napoleão Bonaparte, cuja estátua encontra-se ali no fundo desse parte inteira. Agora sim, nós vamos entrar no local onde se encontram depositados os restos mortais de Napoleão Bonaparte. Finalmente, estamos diante do túmulo de Napoleão Bonaparte aqui em Paris, na França. Agora sim, bem de pertinho, no fundo de Napoleão Bonaparte, no seu museu, aqui no Hotel Nacional dos Inválidos e Paris, na França. Impressionante, né? Imagens gravadas no mausoléu do grande herói da França, Napoleão Bonaparte. Que descansa em paz. Até a próxima, turma! Valeu! Esse é meu vinho! Se você está assistindo Gente Carioca, continue plugado na gente! Esse é meu vinho! Eu assisto Gente Carioca! Eu assisto Gente Carioca! Eu assisto Gente Carioca! E você? Se você não assiste, comece a assistir, você vai adorar! Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca! Eu assisto Gente Carioca! E você? Eu assisto Gente Carioca! Claro que sim, né? Eu assisto Gente Carioca! E você? Por que não? Galera, eu sou Cláudia Leite, sou Gente Carioca e estou aqui no Circuito Carioca! Esse é meu vinho! Eu assisto Gente Carioca! Eu assisto Gente Carioca! Com Fernando Rasqui! Eu assisto Gente Carioca! Com Fernando Rasqui! Oh yeah! Esse é meu vinho! E agora vamos logo rapidinho aos nossos comerciais! Bela Salgueira e Mangueira! Esse é meu vinho! Super Vídeo Produtora! Equipe altamente especializada! Equipamentos de última geração! Guarde suas lembranças para sempre! Gravações de eventos, programas e reportagens! Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo! Qualidade profissional! 22671634 22476017 Ofertas de inverno! Preços congelados! O melhor preço e bom atendimento! Você só encontra aqui! Laranjeiras Telefone! 2285-7000! Nossa Senhora de Copacabana! 2523-6000! Barata Ribeiro! 2255-4000! Entregas em domicílio! Grátis! Drogaria Wilson! São! Tchau!